O Tudo Seu já está de volta. Eu sou Paula Lima e convido você a curtir esse Todo Seu na minha companhia enquanto Rony se restabelece. O que será que é preciso para fazer a diferença na vida de alguém? Fazer o bem pode começar com mais calor humano, dentro de um abraço. Vamos conhecer um projeto maravilhoso na presença da diretora do projeto Abraço, a Elisa Toda. Seja bem-vinda, Elisa, que prazer ter você aqui. Me dá essa mão de novo, essa mão boa, do bem, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Eu vou aproveitar esse momento para desejar uma ótima recuperação para o Rony e tenho certeza que você está sendo muito bem representado por essa veldade. Que linda! Rony, mais e mais e mais amor, Foreva, é isso. Elisa, fazer o bem é tão bom, tão importante e transformador. E você já está há quase 10 anos envolvida no Abraço. Qual o propósito do projeto? O propósito do projeto Abraço principal é de engajar pessoas, envolver pessoas para o trabalho voluntário. E como nós fazemos isso? Nós atuamos em ações pontuais das instituições, eventos, né? E também fazemos ações como Campanha do Agasalho, Lacres do Bem, nós mobilizamos um pessoal para juntar lacres. Nós ajudamos a Fabiana, que é uma pessoa que necessitou de próteses, de braços e pernas. E, enfim, por causa desse movimento nós conseguimos engajar mais pessoas para o projeto Abraço. Também fazemos algumas ações, como, por exemplo, a Domingueira do Bem, que nós fazemos uma parceria com a Overnight. Nós fazemos uma balada para a família, também pode levar crianças. Nós temos monitores, apesar de ser uma balada, como é uma domingueira, então nós fechamos a casa das 16 às 22 horas, para mobilizar pessoas e para que a família, os papais, possam levar as crianças e mostrar o que é realmente uma balada de verdade sem... Quando acontece essa balada? Bom, a próxima balada está prevista para setembro, eu não tenho a data exata, mas é para setembro. É anual? Ou como é que funciona essa balada? Na realidade, nós fazemos ao pontuais. Este ano, nós vamos fazer, eu acho que só em setembro, por conta da agenda, né? A gente tem muitos eventos, aí tem a Copa, tem eleição, então a gente não conseguiu encaixar muito na nossa agenda, então nós vamos fazer em setembro. Também fazemos eventos, como por exemplo, a Hamburgada do Bem. Nós temos um grupo de pessoas que são chefes de cozinha. Que delícia! E que eles fazem hambúrgueres, né? E nós fazemos um almoço diferenciado dentro da instituição, para que os nossos voluntários também possam interagir com as pessoas que são assistidas pelas instituições. Maravilhoso! E como vocês começaram a ajudar outras instituições? Eu vou contar um pouquinho antes a história do Projeto Abraço. Então, como que surgiu o Projeto Abraço? O Projeto Abraço surgiu de um grupo de amigos que mobilizaram para fazer ações sociais, e com o tempo esse grupo de amigos foi aumentando, e em 2018 nós fundamos a associação Projeto Abraço. Quantos amigos são agora? Nós temos cadastrados, como voluntários, em torno de 5 mil pessoas. Uau! Mas para um evento que nós vamos fazer agora, no próximo domingo, nós temos aproximadamente 1.200 voluntários só para este evento. Domingo agora? Domingo agora, dia 1º. Dia 1º vai ser aonde? Vai ser no Colégio Maria Stark de Arquidiocesano, que é próximo ao metrô Santa Cruz. Nós vamos fazer um evento. Na Domingos de Moraes, né? Na Domingos de Moraes. Só que a entrada é numa rua do lado, que chama Loeffgrim. Alguns falam Loeffgrim, outros falam Loeffgrim. Número 1048, tá? O evento é do meio-dia, às 20 horas. É um evento temático. Esse evento, nós nomeamos ele de Abraçolândia. Nós fazemos um evento com temáticos, né? Inspirado em temas lúdicos, para que nós possamos trazer à tona a nossa criança interior. E qual é o tema desse domingo? O tema desse domingo chama-se Magias e Feitiços do Abraço, tá? Eu falo que nós mobilizamos, dentro do grupo, a magia e o que a gente faz de feitiços para que a coisa possa acontecer e para ajudar pessoas e instituições. Entendi. Essa ajuda, vocês, porque tudo ali são pessoas que frequentam este lugar e se divertem através de bebidas e comidas e tal, elas participam financeiramente. Isso. E aí, vocês repassam isso para essas outras instituições e são sempre com esses eventos. Através desses eventos é que é feita essa ajuda. Sim. Em especial, o evento da Abraçolândia, ela está beneficiando dez instituições, sendo duas delas instituições de cegos. Nós aproveitamos, já que nós abraçamos uma causa de uma instituição de cegos, apareceu, eu falo que nada é por acaso, né? Então, a magia começa a acontecer e apareceu uma segunda instituição para ajudar. E, além dessas duas instituições, nós estamos abraçando mais oito instituições, né? Nós abraçamos não só instituições, mas também pessoas físicas. Então, o ano passado, por exemplo, nós ajudamos a Fabiana. O ano retrasado, nós ajudamos o pequeno Gabriel, que era um bebê que nasceu sem braços e sem pernas. E que nós, tinha uma escritora que tinha o propósito de comprar a casa e o projeto Abraço, junto com a Abraçolândia, parte da renda, ela foi beneficiada com a mobília da casa do pequeno Gabriel. Nossa, que lindo! E isso, na verdade, é enriquecedor, né? Para a alma, assim, isso faz bem para o coração. Eu acho que se a gente se conscientizar que ajudar soma, inclusive para a gente, né? Eu acho que a gente vai conseguir transformar o mundo mais rápido. Porque deve ser uma alegria imensa quando você vê essa realização. É verdade. Eu falo que como voluntária do projeto Abraço, eu passei a observar em mim que eu não tenho problemas, né? Que eu sou perfeita, que eu tenho braços, pernas e uma cabeça para pensar, para fazer algo maior em prol da comunidade e principalmente a mim mesma, né? Porque eu falo que como voluntária, o maior beneficiado somos nós, voluntários, né? Então, no domingo à noite, eu coloco a cabeça no travesseiro, choro de emoção, né? Eu acho que agora, às vésperas do evento, as emoções ficam a flor da pele, né? Mas no domingo, depois que o evento acaba, que a gente desmonta a entrega, o colégio, do jeito que nós recebemos, né? Eu coloco a cabeça no travesseiro e choro de alegria, porque eu tenho certeza que eu fiz uma pequena diferença na vida dessas pessoas. É verdade. Parabéns, Elisa. Sensacional. Eu já fiz tanta pergunta aqui para você, porque eu estou tão estimulada, motivada, envolvida. Eu queria saber o seguinte, como é que, a partir desses eventos, como você estimula a solidariedade? Você acha que isso que você sente, esse número de voluntários tem aumentado justamente por conta desse estímulo, dessa diferença? Eu acho que sim, viu, Paula? Eu falo que quando nós mobilizamos pessoas em prol a ajudar pessoas, nós engajamos mais pessoas, né? E você, eu acho que... Eu tenho tudo a ver. Tudo. Quando me falaram que era você, eu fiquei... Eu tenho tudo a ver com isso. Eu vou abraçar tudo isso, Elisa. Vai ser um presente para mim. Tenho certeza que sim. E mais do que isso, né? Eu acho que quando a gente começa a ajudar pessoas, a gente traz não só pessoas, como também nós... O universo traz também mais pessoas para nós ajudarmos, né? Então, se a gente for contabilizar o quanto de pessoas que nós ajudamos, eu vou dizer para você que eu não tenho a conta, tá? Mas temos várias pessoas, instituições no nosso cadastro. Quantas instituições, mais ou menos, no cadastro? A gente tem quase mil instituições, pessoas físicas para serem ajudadas. Tudo isso tem no site? Não, no nosso site, que é o www.projetoabraco.org.br, a instituição ou as pessoas podem se cadastrar para serem ajudadas. Elisa, a gente está chegando no final dessa conversa tão bonita, sobre amor, sobre o bem, sobre doação, compartilhamento. Eu só queria, você já falou aqui, então, para a gente participar, é se cadastrar, as instituições se cadastram e para os voluntários poderem ajudar. Como é que é? Também tem uma opção no nosso site, que tem uma guia chamada Cadastre-se como Voluntário, e a pessoa pode se cadastrar como voluntário para participar de algum evento durante o ano. Em especial, para este próximo evento, que é a Brassolândia, nós já temos os cadastros já esgotados. Muito obrigada, Elisa, obrigada pela sua presença, obrigada por essa obra de amor que você conduz aí de uma maneira tão linda. Obrigada aqui, de verdade, em nome do Rony, eu te agradeço também. Obrigada, gratidão mesmo. Linda. Obrigada.